Hoje, rapaziada, eu vou gravar a melhor trollagem com o rei do gado. Boa tarde, Boa Tô Fianão. Belezeira? Certo, meu brother. Qual é o seu chapéu do rei do gado? Pode ser um acidente com ele. Como assim? Por quê? Ah, porque você não tá de chapéu? É um mero pinhão agora. Foi você que jogou o dinda em mim, cara. Pega ele pra mim, Anão. Ah, sai daqui, Anão. Sai daqui, Manão. Sai daqui, Manão. Olha se eu quiser. 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 Aí, ó. Ah, vou ficar criança, velho. É o seguinte, rapaziada. Hoje, eu vou trollar o rei do gado. Eu vou trollar o rei do gado hoje. Mano, vai ser muito bom. Vamos entrar aqui no quarto dele. É o seguinte, pai. Eu vou tirar essa cama dele, vou esconder e vou montar uma piscina no lugar, tá ligado? Já tá quase na hora do almoço. E, mano, o rei do gado, ele é tão folgado, mas tão folgado. Todo dia depois do almoço, o boto come e vem dormir, tá ligado? Então, mano, o que que eu vou fazer? Olha ela. Tá tudo aqui? Desgraçado. Eu vim pegar o chapéu do rei do gado, porque eu ia limpar. Ah, tu ia limpar. É. Olha o chapéu. Ah, não. Tá bom então. É que tá sujou aqui, ó. Não, se eu pegar um carregador aqui, e nisso tu não aparece no quarto. Desgramado. Que susto, vovô. Eu quero me redimir com o rei do gado, tá ligado? Ah, não. Beleza. Beleza. Fechou ou não? Tá bom, pode deixar. Valeu. Mano, que susto, mano. Não apareceu do nada, tá ligado? É o seguinte. Vamos começar, então, tirando a cama do rei do gado e eu vou montar uma piscina aqui. Mano, vocês vão entender de como que vai ser feita essa trollagem. Essa trollagem aqui vai ser incrível e tomara que dê certo, tá ligado? Mano, hoje é um sabadão, tá ligado? Tá todo mundo de boa. O moleque tá soltando pipa. O Coxa já levou um hello pra mim hoje. Nossa, auditor, coloca a ceninha aí na hora que eu corto e apareio. O Coxa, coloca aí. Rapaz do céu, capipeira, hein? Cortei e apareiei. Ergue outro bagaço que eu li. Com certeza, pega seu bagaço aqui, ó. Seu lixo. Ah, rapaziada, eu cortei e apareiei. Chama. Fazia tempo quando tu dava pipim e trazia assim, ó. Pega aqui seu bagaço. Ah, demorou pra você, pai. Demorou. Vergonhoso, mano. Não, quem usa arraia é apelão. Não tem conversa. O negócio é difícil, mano. Mano, esqueça tudo, papai, ó. Soltando uma pipinha. Tem minha barca aí que eu tenho uma trolagem pra fazer correr do gado antes da sua ajuda. Demorou? Bom, rapaziada, eu já peguei a piscininha aqui, ó. Piscina infantil e lançou. Vizinho, hoje eu vou montar uma piscina pra gente. Piscina aqui pra nossa frente, Zé. Eu sei, Zé. Piscina de que? De caipirinha, de toque? Piscina de que? Mano, essa piscina aqui vai sentir. Você vai ver. É pra depois do almoço. Você vai sentir tipo assim, mano. Relaxado, tá ligado? Com você, Zé, cara. Muito com você. Tá muito comigo? É, muito com você. Tá muito com você. Ó, correio do gado. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Vou fazer uma coisa. Hã? Pega lá e parece que não tá lá, vagabundo. Ah, desgraçado, vagabundo. Olha isso aqui, Zé. Não, cuida. Pega o barco, vai cair. É você. Não, 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 não. Não parei. Tiago. Quase derrubou. Ai, que nem que eu venciou. Vocês que montaram esse traguilhão ontem, né? Foi você, vagabundo. Foi você, vagabundo. Foi o seu desgramado. Aí, ó. Vem arrumar aqui o desgramado. Pode falar uma coisa pra vocês. O que que é, Zé? É o seguinte. Eu vou levantar a piscina. Um pé de boca. E eu vou tirar a cama dele. Vai deixar só a piscina. E aí eu vou colocar o fome só um pra você. Ah, ah, não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah. Ô, 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 ô. Eu quero que você tenha um dia ótimo, mano. É o que tem o melhor dia do mundo. De verdade. Já já não vai arrumar essa bagunça que aconteceu aqui. Vamos lá que eu te ajudo a arrumar uma bagunça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser agulado aí. Do outro lado. Porra. Não vai perceber. Tá tudo bagunçado da peste. Tem de meia pra todo lugar. Isso bagunça mesmo. Bom. Vamos pegar essa piscina aqui rápido demais. Esticar a mangueira. Porque mano. A mangueira passa por aqui ó. Por um espelho. Que é o seguinte. É de lei mano. Ele vai ficar ali no sofá. Até mais ou menos o ano do almoço. Então a gente vai descer até ele almoçar. Depois do almoço ele vai vir pra cá. E mano, vamos montar essa piscina agora. Isso é meio uma equipe. Especializada. Mano, isso aqui é piscina. Piscina. Montaduras, piscina oficial. Tem um instagram aí da empresa. Tem apartamento vai montar uma cama aqui. Bora velho. Mano, é o seguinte. Aqui tá o selo e aqui tá o nome. Eu vou esticar a mangueira. É pô. Vou esticar a mangueira que daí o Gabi disse que é muito bom. Tá ligado? É. Mas não faz o que você vai fazer né. Você vai colocar a mangueira pra fora. E o Gabi sabe montar a barraca. É. Bom, montei aí como vocês viram sozinho aqui a piscina. Calma, seu ****. A batalha conseguiu montar aqui a piscina. Mano, já puxei a mangueira. A mangueira já tá aqui. Ô, para a minha mangueira. Devora a minha mangueira, Zé. Ô, meu parceiro. Desgamar, lavando a bota. Tinha que colocar a mangueira aqui. Joga a mangueira pra cá, Elton. Eu tô correndo com outro tempo, Elton. Corre. Olha aqui, tá tudo bom. Desgamar. Vai. Por que que não vaga, não? Deixa eu ver. Mano, você não tá assim? Tranca ela. Entarta ela, gente. 3, 2, 1 e... Tá doendo, Zé. Tá de medo. Vamos lá, mano. Vamos deixar enchendo aqui agora. Na hora que a gente vê cheinha. Vou pegar o lençol. Vou colocar o lençol. Vou colocar os travesseiros. Vou colocar o bebê. Ele é o rei do quarto, né, mano? Ele é o rei do quarto, mano. Eu sou o vi do quarto, mas ele é o rei do quarto. Ele é o rei do quarto. De manhã, ele tá dormindo. Parece que tá com sono. Aí até levantar a baleia... Também imagina pra acordar aquele corpo inteiro. É, então. Demora pra processar o vanguí. E aí, legal ou não é? Não sei. Vai precisar fazer a lambança, né? É. Tira aquele móvel de MDF. Aqui é madeira o pezinho dele, ó. É. Mas vocês agarram água em cima, né? Vai dar nada não. Vambora. Deixa enchendo aí. Depois a gente vai só montar a cama. Tchau. Chama, papai. Hoje o almocinho tá gostosoinho. Tá liberado a salzinha. Olha isso aqui, mano. Sejãozinho. Ó. Arrozinho. Ai, meu Deus do céu. Mano, ó. Franguinho. Nossa, o rei do gado não deixa pra pegar nada, né, mano? Vou comer e vou tirar. Esse é o rei do gado mais chato. Você subiu a cabeça o bagulho? Pode subir. Eu mando vocês. Tá chato, né? É. Tá chato. Chato é você, cara. É verdade. É. É verdade. Vou fazer comida lá fora. Ó a saladinha. É, vamos ver se o rei do gado manda, né? Olha isso aqui, mano. Saladinha. Bonitinha, polentinha. Tira a mão. Deixa eu cortar. Vai lá, vai. Sai daí, dentuzo. Deixa eu ver se melhorou já. Melhorou. Melhorou bosta. Vai aí, Zé. Acelera o bagulho aí, Zé. Pô, e você aposta quanto? Ó. Que isso? De verdade. Que isso? De verdade. Você aposta quanto? Que ele vai comer e vai dormir de novo. Esse foi enorme. Que calor? Que calor? A fila tá enorme, eu vi. Você não vai comer agora. A fila tá enorme? Ah, tá. Então, beleza. Vamos ser mais bem que eu vou fazer. Desgramado, eu tenho certeza. Não, não. O rei do gado é o primeiro a pegar. E vai ser o primeiro a dormir. Ele come e dorme. É o rei do quarto. É o rei do quarto esse desgramado. Ó, e ele pegou... Quem comeu? Um bigordão ali, tá ali na... Tá vendo? Você, quem? Você tava comigo? Não, é você. Deixa eu te falar com a Fabrita. Por favor? Eu tô... Por que você não pega uma coca 2 litros e coloca um canudo pra você tomar ela todinha? É isso? Pisa no cachorro. Pisa no cachorro. Pisa no cachorro aí, fica só colocando uma cachorrada do caceta. Tava achando que é zonótico aqui. Mas ele é minha agora. Primeiro as meninas. Pode vir. Vem, meninas. Boa. Com a vontade. Tá vendo, gente? Aí, ó. Gramado. Deixa o povo comer primeiro, mano. Tá vendo? Descobrindo a vontade. Chega meio casada. Tá vendo? Ó, eu vou dar porrada tudo. Bom, gente. Já fiz o meu prato de dar almoço. Ó. Pratão do pai. Mano, ó. Todo mundo almoçando aí. Engraçado o Redugado. Daqui a pouco ele vai dormir. Ele vai ver. Ele vai descer aí. A piscina enchendo. E tá enchendo rapidão, mano. Olha aí. Mano, vamos terminar de comer aqui agora. Porque eu quero ver o Redugado indo dormir depois da noite. Que o Tramado vai cair na piscina com água. É, rapaziada. Depois do almoço já tá pronta a nossa piscina cheia de água. Vamos vocês irem no time-lapse. E agora, mano, a gente tem que preparar tudo antes do Boto querer vim pro quarto. E... Bora, Jaminho. Pega aqui. Mano, não pode molhar, tá? Se molhar vai ficar muito na cara. Então... Ó, puxa bastante, tá? Não molha, não molha. Não pode molhar. Puxa. Puxa, 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 puxa. Caramba que é bom. Ficou perfeito, irmão. Ficou muito bom. Ficou muito bom, ó. Frente no pé do meio, tá? Mano, mas ficou muito bom. Vou jogar essa caixa aqui fora, mano, que é a caixa da piscina também, né? Bom, rapaziada. Conseguimos colocar aqui o lençol. Mano, ficou esticadinho. Só dei uma molhadinha ali, ó. Mas aí o Jaminho vai melhorar aqui, ó. A situação. A gente vai colocar mais um. É. Ó, ficou certinho. Ficou certinho? Vou pegar o travesseiro agora. E eu quero pegar esse dedão aqui, ó. Tá ligado? O que tá aí, mano? Não tem erro. Bom, rapaziada. Tá feita e preparada. Nossa, mano. Piscina de cama. E agora é só esperar o boto vinho, tá ligado? Vou colocar uma GoPro gravando aqui porque vai que ele vem sem eu ver. Mas, mano, eu vou ficar de olho. Mano, ficou perfeita, tá ligado? Mano, deixa muito like nessa trollagem aí e faz com algum amigo seu, tá ligado? Eu duvido se você tem coragem de fazer essa trollagem. E, mano, se você fazer, me marca lá no Instagram. É Léo Ruiz Y1T. Mano, marca aí o que eu quero ver muito essa trollagem que você vai fazer com seu amigo, mano. Olha isso aqui. O rei do gado vai ficar uma fera comigo, pai. Cê tá doido, mano. Olha isso aqui. Ele vai me matar, mano. Ficou perfeita. Não dá nem pra parecer que é uma piscina, tá ligado? Tá muito perfeito demais. Só vou recolher esses lençol que tá aqui, tá ligado? Olha isso. Jaiminho. Mano, ficou massa, não ficou? Ficou. Ficou. Ficou muito igual, viado. Guizinho, cola aqui pra você ver. Mano, olha como ficou, pai. Viado, ficou perfeito. Viado, ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito, viado. Ficou muito desse. Ficou tipo certinho, né? Ficou certinho, mano. Ô, ô, ô. Mas você tá bem parado pelas consequências? Porque, irmão... Viado, eu tô lascado. Ele já quis matar você. Viado, eu tô ferrado, mas eu não ligo. Acho que você nem vai participar da próxima. Será? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom, né? Mano, ficou perfeito. Não, não pensou, né, Zezé? Tem esses vídeos ainda, Zezé? Tem que pensar que a cachola funcionar, viado. Ai, medo. Deixa eu me ver que eu vou ficar escondido, ó. Mano, eu também. Eu só tô com medo de onde tá o bote agora. Mano, ele não tá aqui, tá ligado? Depois do almoço. O dia que eu quero trollar o outro passado, ele sumiu. Mas, mano, vamos ver. Ah, ele tá lá embaixo, ó. Ele tá lá embaixo na festa junina. Tô vendo ele daqui, ó. Olha ele lá, dá um zoom lá. Tá vendo? Vamos ver se ele vai entrar no quadro dele. Corre. Já vem, vem. Tá vindo, tá vindo. Viado, cadê a GoPro? Cadê a GoPro? Vai, vai, vai. É agora. É agora. Sai daí, desgrama. Sai da tela. Vai, vai. Ai, uma piscina. Tato da ***. Não entrou. Ah, cadê ele? Eu pensei que ele ia entrar, mano. Ele tava rindo. Olha o lombo, lombo. Ah, eu não queria que eu pegasse o lombo. Eu queria pegar o boto. Caramba, velho. Vai ter ninguém ali. Desgrama, mano. Eu pensei que ia ser agora. Cacete, mano. Caralho, legal isso. Você percebeu que era uma vizinha? Eu percebi por causa da caixa aqui, ó. Você não fala se eu não tivesse visto aquilo ali, eu ia saber. E aí aItalia. Vocêательinha. Rapaz, do céu, eu estou montando a varinha. Eu quero mijar. Ele foi cagar. Quem tá indo? Tu enfim alguém ao meu banheiro, cara. Eu quero mijar, meu... Quem tá aí? Viado, eu queria mijar já. Sabe quando você tá ansioso? Chega na porta da casa e não consegue achar a chave? Aham. Ô, Lava! Ô, Lava! Oi! Vem cá! Ô, alguém tá usando o meu banheiro. Ah, de novo, velho? Eu acho que alguém tá usando o meu banheiro, viado. Eu quero tomar banho pra descansar. Não, usar o banheiro de novo, cara. Quem tá aí? Você não vai escapar da fúria. Quem que é? Não sei. Não tá dizendo, tá? Por que não? Acho que não. Cadê? Cadê a minha? Cadê a minha coisa? Oi? Oi? O que você tá falando isso aí? Ah, Bruno. Você tá trocadinho no meu estabelecimento, meu quarto aí? Não sei o quê. Vamos pegar de porrete, né? Vamos pegar de porrete, pegar de pau. Algum de novo? Ô, cara, olha aí a soca, ele tá tudo sujo. Tem muita gente que manda em cima. Eu acho que ele vai sentar. Liado, ele tá da hora, ele não sei o quê. E aí, eu tô dando não sei o quê. Ah, meu filho. Sai, eu tô dando não sei o quê. Ah, seu atalho. Foda, você arrata. Ali, tem lived gelernt para ser. Ah, seu atalho! Não, não tá expulso, não. Sabe por que eu não vou te expulsar? Porque você vai sofrer a minha ira. Agora. Olha aqui. Senhor, cara. Escuta. Aqui é coberta, viado. Meu travesseiro, vi. Ó, Léo. Ó, Léo. Você tá atinando mesmo, né, mano? Vai, Zé? Não, beleza. Vai ficar dormindo de tarde? Vai. Vai. Mano, lá foi um quarto. Não, viado. Você vai limpar tudo isso aqui. Vai limpar tudo isso aqui. Não, você vai limpar essa merda aqui, viado. Tem certeza que não vai? Por Deus do céu, velho. Arruma uma enxada pra mim. Eu vou arrebentar o teu carro lá pra o lado. Não, não pode fazer isso. Eu não posso. É trollagem minha? Que massa. Não, não. E eu não vou pagar. Não, não. Vem aqui. E vai arrumar essa porra aí. Meu Deus do céu. Vai, pode arrumar. Caralho, caralho. Mano, virou uma fissa. Eu não sou a porra, gente. Ó, minha roupa, viado de cama, mano. Fudeu. Ah, viado. Vai dormir agora. Como assim? Bota pra secar. Você já dormiu? Não, eu não vou botar, Thiago. É ele. Você vai. Não, eu não vou botar nada. Não, eu não vou botar nada. Eu chego, vi, cagou uma coisa bem legal. Gostou? Legal, mano. Se você não tivesse, se eu não tivesse visto aquilo ali, eu tivesse olhado, eu não ia estar mexendo aqui, era, sabia? Nervoso, mano. Amei essa trollagem. Eu também, liga minha câmera. Rapaziada, é o seguinte, mano. Mexeu com a ilha e agora vai ter punição nessa zorra, tá ligado? Seguinte, eu não gostei. Cara, vai colocar a roupa aí, ó. Eu não gostei da corpão de cara. Não dá nem pra ver nada. Estou, não, viado. Eu não gostei da cor que o Corolla pintou, tudo daquelas cercas ali, leu os lá no começo. Odiei aquela cor. Preta com branco. Ele pintou preta com branco. Se você não pintar branco com a pontinha preta até aqui em cima, você não participa na próxima rolê. Isso aí foi, rapaz. Eu quero saber. Não, vô. O que você fez, o que você fez, passou dos limites. Ferrou. Passou dos limites. Não, nada a ver esse bagulho. Não, está errado, já está pintado. Mas sim, não quero espesar. Não vou fazer esse bagulho, não. Não, vai ter que... Está pintado de branco, agora você vai pintar de preto. Nada a ver se essa sua função aí... Eu quero saber, vô. Essa função não tem nada a ver. Já está pintado, vô. Já está pintado. Lógico que não. Eu vou falar para todo mundo. Você tem sete dias para pintar. Não, não vou fazer isso aí, não. Vai fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Vou chamar todo mundo então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai apoiar isso aqui. Isso aí é trolagem, cara. Você está mandando. Você está mandando. Não, porque eu não podia trovar o rei do gado passado. Ele falou que ele é o máximo aqui. Você está me tirando tacou-cou aqui para todo mundo. Me desrespeitando. Também você só sabe dormir, mano. E ainda não quer fazer as punição, vai fazer. Eu vou fazer. Se todo mundo aprovar essa punição, eu vou ter que refazer o serviço também. Vamos lá também, vamos. Bora. Não, isso aí não. Eu posso fazer outro bagulho que ninguém fez. Agora fazer a mesma coisa e não. Que guiado, o bagulho está chovendo aqui dentro. O boto está muito bravo, meu irmão. Eu estou pegando o pé demais do boto. Eu estou mandando a banca a vida do boto. Mano, de verdade, olha isso aqui. Nossa. É um minuto que faz o boto. Minuto. O boto está lagado. O boto está lagado. O boto está lagado. Mostra, olha aqui o chão. Nossa. Nossa. Mano, ainda bem que os bagulho estão suspensos, móveis. Cara, Júlio, vai ter que... Botar no sol. Vamos colocar isso aqui para cá, para não cair mais água. Vou pegar mais água. Ajuda aí, Thiago. Vou jogar só para fora, senão vai cair essa água que tem que eu estou fundindo. Nossa. Nossa, a coberta está mais pesada que tudo, bicho. Mano, a coberta está ultra pesada. Agora é, vai se para dentro. Está para lá para cima. Isso aqui, olha. Nossa. Parece um peixe que ele ia rebatando. Rapaz do céu, molhou muito, mano. Meu Deus. Muito. Eu não precisava muito ir da piscina de piscina até o topo. Ele ia cair, já ia cair, já ia morrer um pouco. De qualquer jeito. Aí, arrumei. Viado, que trollagem pesada, hein? Não, eu estou... Você não vai precisar fazer mais nada, Léo. Eu estou pedindo a coisa. Eu estou saindo fora. Hoje eu vou para casa. Ah, sai fora. Para de graça. Viado, é a coberta, mano. Ué, velho. Tirei, estou arrumando aí. Olha, até rasgar a minha piscina, mano. Novinha. Aí, ó. Montada, velho. Acabei de comprar. Que cachorro que é esse? Viado, olha o tanto de água que tem aqui nessa porra. Ué, velho. Mano. Viado, se eu não quer essa parte, está muito sujo, mano. Dois é uma geral, né? E o foda que foi, rasgou a piscina aí, meu amigo. Não estou sentado direito, não? Ué, ele está todo engraçadão. Eu quero ver a hora que ele pintasse aí para eu ficar fora da... O quê? Não. Aí eu quero ver se ele está vendo aquela... O meu travesseiro, olha lá. Você tem que mandar, olha. De verdade, mesmo. Não, não tem que mandar. Você não diz nada, Léo. Olha, um serviço que eu posso fazer. Não, não é? Você pode fazer isso. Ué, você também tem... Eu vou pintar a mesma cerca que já foi pintada. Não tem isso aí. Você tem tempo de fazer trollagemzinha, não tem? Não tem tempo de fazer trollagemzinha? Então você vai ter tempo de pintar, não é verdade? Está limpando já, ó. Não, cara. Eu quase fiz um pouco, Léo. Mandei ele pintar o bagulho da caixa d'água. Eu falei que ele pintou a madeira que roda. Daí ele fala assim, não, eu não vi. Ô, louco, eu pintei o bagulho mó bonito lá. Estava mó feio. Ô, Bruno, cadê a roupa? Pega a roupa aqui, ó. Nossa. Vai. Vai chamar ele para dormir aqui em cima, vai. Chama ele para dormir aqui em cima de novo. Tá bom respeito. Vai, mano, meu rei do quarto tá ferrado. Você não tem respeito nenhum aqui. Caralho, velho. Beleza. Obrigado. Ele tá muito bravo. Tá. Ele tá muito bravo. Muito bravo. Vamos lá no céu. Eu tô com medo das consequências, mas eu não quero pintar a cerca de novo que o coronel pintou. Eu acho que isso aí é muito... Muita mancada, tá ligado? Ele não tá fazendo uma punição com bem feitoria pra fazer. Ele tá fazendo uma punição pra mim. Ele quer me ferrar. E aí eu não vou fazer daí, tá ligado? Nem que eu fico na próxima fora da roleta. Porque daí eu não tô achando justo. Se ele quer assim, a próxima vez eu não venho, não participo da roleta. O que que é a roleta? É isso aqui, ó. Pra ser o rei do gado, tá ligado? Rodou lá. Pá. Caiu no meu nome pra rei do gado. Eu sou rei do gado. E o rei do gado nessa temporada, ele pode sim tirar eu da roleta da próxima temporada se eu não fizer alguma coisa que ele mandar. Mas, mano, repintar. Tudo que o Renan pintou é mancada. É a mesma coisa que ele mandar eu repintar tudo o que o Renan pintou aqui nessa temporada. Não faz sentido. Tem várias outras coisas. Mas várias defeições eu tô fazendo aqui na fazenda que eu posso fazer. Eu aceitei isso. Quando eu falei que eu ia fazer essa trollagem. Eu sabia que ele ia ficar bravo comigo e ia me dar um castigo. Mas é um castigo que possa, né, ser a melhoria da fazenda. Não sei. Esse é a critério seu. Deixa nos comentários se você acha se ele tá certo, se eu tô errado. Mano, só quis... Acordar o rei do gado. Bora. Você gostou da trollagem? Eu adorei. Olha o rei ali. Será que ele é... Ele nem tá sabendo, eu acho. Ô rei. Você viu? Rei. Você viu? Rei, não, porque aí ele tá tudo bom, tu viado. Tô puto com ele. Eu tô sendo capataz e caseiro. Nunca vi essa... É, ele mandou repintar todas as cores que o Coro Manu... Ele... Eu não posso mais fazer meu trabalho. Eu tenho que agradar ele somente. Tá foda? Ele mandou pintar todas as cores que o Coro Manu pintou. Todas. Tipo, a cabeça é branca e o pau é preto, né? Ele mandou pintar o pau branco e a cabeça preta. Tipo, trocar a cor. Não é perfeiteria? É, eu morrei louco. O Sábio não é peguete pancada. É, eu falei, mano, conversa com todo mundo. Se todo mundo aceitar fazer isso, beleza. Se todo mundo aceitar que eu tenho que fazer isso, eu faço. Mas só porque ele tá falando, eu prefiro ficar fora da roleta. Eu não vou fazer isso. Mas, não sei, eu acho que ele falou um nervoso. Vamos ver como que ele vai tá. Vou arrumar ali a parte da piscina ali, que tá ali na frente. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão. Valeu, eu falo aí. Fui. Mano, vamos ver qual que vai ser a punição que eu vou ter. Tô ferrado. Tô ferrado.